Galera, não dá pra negar, se você é gamer, você acompanhou a E3, tem um cara, né, tem um momento assim que roubou o coração, a atenção de todo mundo. E você sabe que momento foi esse, né, foi o momento do Keanu Reeves aparecendo na conferência da Microsoft pra falar de Cyberpunk. O cara virou um meme, e cara, acho legal que esse meme do Keanu Reeves, do Your Breathtaking, né, falar que a galera é de tirar o fôlego, superou não só o mundo dos games, mas hoje em dia é um meme padrão na internet. Hoje em dia você vê em qualquer lugar a galera falando do Breathtaking. Cara, o Keanu Reeves é um ator tão carismático, tão incrível, que hoje em dia todo mundo quer ver o Keanu Reeves, não só no Cyberpunk, mas em todos os jogos. A galera quer ver o Keanu Reeves em todo mundo, ele é um ator que está super em alta, todo mundo parece que gosta do Keanu Reeves. E cara, parece que a gente pode estar esperando ver o Keanu Reeves trabalhando com ninguém menos que Hideo Kojima. Sim, o mestre que está por trás de Death Stranding e Metal Gear. Então galera, quem falou com vocês é o Lionel Central, e agora a gente vai entender essa história que o Kojima quer trabalhar junto com o Keanu Reeves. E cara, será que ele vai aparecer em Death Stranding? Será que ele vai aparecer em outros produtos, outros jogos? O que vai acontecer com o Keanu e com o Kojima, Bait? Não, daqui a pouco o Keanu Reeves está aparecendo até no Just Dance, tá ligado? Você vai ter um avatarzinho lá do Keanu Reeves. Eu acho válido, eu acho válido. Mano, depois do E3, a gente até comentou na E3 que foi bem interessante que a conferência da Microsoft, o nome da conferência era a conferência do Keanu Reeves com participação do Xbox. É exatamente isso. Então o cara é muito querido e é bem interessante ver essa matéria que a gente vai passar para vocês, porque os dois, né, Hideo Kojima e Keanu Reeves estão bem próximos, olha só. Então vamos debater o que pode sair disso aí, né? Sim, a gente está com altas expectativas. Não é o que você está pensando, não é o que você está pensando. Não é isso galera, calma. Mas olha, vamos entender essa história por completo, vamos passar as informações para vocês, ficar assim de tudo. Antes de mais nada, eu só te convido a se inscrever, clicar no sininho de notificações aqui da Central, assim você não perde um dos nossos uploads, a gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, o outro às sete da noite. Então clica no sininho para não perder nenhuma novidade, fechou? Pois bem galera, o que aconteceu foi que recentemente o Keanu Reeves apareceu dentro do estúdio do Hideo Kojima. Ele apareceu em uma foto no Twitter em que o Keanu Reeves estava visitando o estúdio de Death Stranding, batendo papo com o Hideo Kojima. E aí a partir do momento em que a gente vê o Keanu Reeves, em uma foto com o Hideo Kojima, no estúdio do Kojima, falando sobre o Death Stranding, que é um jogo que está lotado de atores famosos, a gente pensa, mano, será que o Keanu vai aparecer no Death Stranding? É, foi a primeira coisa que a galera pensou, né? Porque o cara botou lá um monte de gente famosa, mas se a gente puxar um pouco na memória, não sei se você lembra, que a gente fez um vídeo aqui na Central até falando que o Kojima recusou, deu um fora no Keanu Reeves, né? Até que ele já é bem engraçado. E ele recusou para poder escolher o outro ator que tinha um rosto, né? Como é o nome dele? Esqueci agora. É o Matt Smilkinson. Isso, isso. Ele tem tipo um rosto mais de vilão do que o Keanu Reeves. Ele é o Hannibal, né mano? Ele é vilão natural. Exato. E aí o Kojima queria, porque queria aquele cara como o ator principal ali para fazer o vilão. Até ele cogitou, né, o Keanu Reeves. Sim. Mas aí ele mudou de ideia depois. E sinceramente, naquele vídeo a gente até falou que, na nossa opinião, até foi uma escolha acertada. O cara tem muito mais cara de vilão que o Keanu Reeves, deixa o Keanu lá para o Cyberpunk, está super bom lá também. E é basicamente isso. Mas a gente especula, né? Vai que ele bota ali. Mano, o Kojima pegou e colocou até o cara, o apresentador lá do The Game Awards, velho, no jogo. Então por que não o Keanu Reeves ali como alguma coisa, algum NPC, né? E o legal é que recentemente o Kojima disse em uma entrevista que sim, ele tem vontade de trabalhar com o Keanu Reeves, cara. Então olha só que oportunidade incrível, né? Todo mundo quer com a mão da porra. Mas mano, olha só isso. Como, ó, vamos falar a realidade. Death Stranding já tem, já é um jogo repleto de atores famosos. A gente tem o Norman Reedus, que é o cara do The Walking Dead. A gente tem o Troy Baker, que já apareceu em N jogos famosos. A gente tem o Mads Mikkelsen, que é o Hannibal, que é o vilão. Então, cara, a gente tem muitas pessoas. O Guilherme Del Toro, mano, diretor. Esqueceu, né? O dos principais. Também. Mano, esse jogo tem muitas pessoas famosas. É legal que o Kojima está fazendo um jogo que parece mais um filme, né? Um filme-jogo. É tipo, isso é muito legal. É, vamos falar a real, a indústria de games também tem muito a ver com a indústria de cinema. Parece que está se mesclando uma coisa com a outra, né? Isso é muito da hora, não é? Não, se a gente pegar o início da história, por exemplo, da EA Games... Ó, galera, não dá hate ainda não. No início da EA, eles queriam a questão de pegar e fazer o jogo como se fosse uma mega produção, assim, de cinema, velho. Do mesmo estilo. Sim. Tanto é que o Kojima, se você pegar os jogos dele, muita gente chama o Kojima de, como que eu posso dizer, snob e tal, por colocar o nome dele no jogo. Tipo, por Hideo Kojima, aparece o nome dele gigante, né, pra dizer que é dele. Mano, mas ele é o diretor do jogo, é como se fosse um filme. O diretor também quer aparecer ali. É o cara importante pro traço daquele projeto. E o Kojima é desses caras, e ele tá fazendo com que o jogo seja uma experiência mesmo relacionada com o cinema, ele chama lá os atores famosos, faz uma história foda. Tem o gameplay ali, mas o foco mesmo dos jogos do Kojima, você vê que, neste caso aqui, é mesclar os dois, né? Isso é bem interessante. É trazer essa personalidade que, às vezes, alguns atores têm naturalmente, né? Um carisma, uma personalidade única. E isso é legal porque a gente vê nesses atores essa questão de, cara, a comunidade querendo que, por exemplo, o Keanu Reeves apareça. Então, olha só, como você disse, recentemente, a gente até trouxe esse vídeo na Central que o Keanu Reeves foi considerado pra ser também o vilão do Dev Stranning, só que ele preferiu o Mads Mikkelsen, né? E ele explicou em uma entrevista que ele era o candidato preferido, o Keanu Reeves, que a galera preferia o Keanu Reeves, porque, mano, o Keanu Reeves é maravilhoso, né? Mas o diretor, o Hideo Kojima, ele tem a visão, ele sabe o que é necessário. Então, apesar de tudo, eu confio na decisão dele de colocar o Mads Mikkelsen, porque, afinal, ele tem muito mais cara de vilão, né? E o que aconteceu foi que, recentemente, a gente teve a situação em que o Reeves foi apresentado ao Kojima. Então, isso leva a esse debate, né? Inclusive, o próprio Kojima disse que ele estava tentando, um amigo dele, estava tentando me convencer a usar o Keanu Reeves no jogo. E eu pensei que, hum, talvez eu poderia mudar de Mads Mikkelsen para Keanu Reeves. Então, ó, ele deixa aberto uma possibilidade. Olha o nível! Olha o nível! Sim, ele cogitou essa troca no momento que ele estava produzindo o game. Só que depois, né, claro, ele voltou atrás. Voltou e ficou com a decisão do Mads, certo? Ele também disse que ele estava jantando em algum lugar, que ele não se lembra, e ele perguntou para um chefe, né? Chefe, qual que é a sua opinião? Se você pudesse selecionar entre o Mads Mikkelsen, que é o Hannibal, e o Keanu Reeves, que é o Keanu Reeves, quem você escolheria para participar no jogo Death Stranding? E ele falou que, cara, eu acho que eu preferia o Keanu Reeves. Eu gosto muito do Mads Mikkelsen, mas eu acho que eu prefiro o Keanu Reeves. Então, tipo, mano, parece que todo mundo prefere o Keanu Reeves, né? Porque, sei lá, o Keanu Reeves é mais carismático. O cara está em alta, né? O cara é o John Wick. É isso que eu ia falar, né? Ele é o Neo do Matrix. Ele já fez tantos papéis absurdamente famosos e incríveis. Ele é muito carismático, então todo mundo gosta dele. E também as pessoas não querem ver mais o Keanu Reeves tão sede como ele é, né? Sim, mas, tipo, vamos falar a real. É aquela coisa, ele é o diretor, ele sabe qual será o melhor ator para o personagem que ele está criando. Então, apesar de todo mundo preferir o Keanu Reeves, eu consigo entender a perspectiva dele e ainda se manter com o Mads Mikkelsen. Eu também apoio totalmente. Mas, eu acho que seria muito legal se ele botasse o Keanu em algum personagem ainda, se ele foda, mano. Ele podia colocar em algum lugar, mano. É como eu falei, ele colocou o cara do The Game Awards. Por que não botar o Keanu Reeves? E vamos falar a real, o Kojima pode surpreender ainda. Sim. Porque essa visita, tudo bem, ah, conheci agora. Aí depois vem com a declaração de, ah, eu adoraria trabalhar com o Keanu Reeves. E aí, na hora do lançamento, a gente está jogando do nada no meio do game, enquanto o Keanu Reeves lá. Oh, ia ser muito louco, mano. Eu não duvido. O Kojima sempre surpreende a gente com seus jogos, não é mesmo? Exato, é isso que eu estou falando. Se for um jogo para surpreender, tem que ser o do Kojima, nesse quesito. Ele vai segurar o máximo que ele puder, e se não vazar, ia ser uma surpresa gigantesca, cara. Sim, de fato. Até porque o próprio Kojima já disse nessa entrevista, ele falou que o Keanu é um cara ótimo, e no futuro eu adoraria poder ter a oportunidade de trabalhar junto com ele. Pode ser um jogo, pode ser um filme, algo na televisão, não interessa. Mas em algum tempo no futuro, eu realmente gostaria de trabalhar com ele. Eu acho que o Mads Mikkelsen é incrível, mas no futuro eu gostaria de oferecer algo ao Keanu Reeves. Então, mano... O Kojima tem uma quedinha pelo... Pelo... Eu sempre esqueço o nome dele, velho. Pelo... Mad. Sim, ele adora o Mads Mikkelsen. O Kojima tem uma quedinha pelo Mads. Não, literal, porque ele vai no Instagram, né? Mano, olha que bizarro. O Rideo Kojima vai no Instagram e fica postando foto do Mads Mikkelsen em preto e branco, olhando pro horizonte, o Mads Mikkelsen fumando, tá ligado? Tipo, não é tipo deles dois juntos, é só do Mads. É, ele é tipo apaixonado pelo cara, porque ele acha que ele, sei lá, ele é elegante, não sei, né? Não sei, mas ele tem... Tem um senso artístico que ele vê no Mads Mikkelsen, né? Ou outra coisa, né? Não sei, o Kojima pode ser... Não sei. A gente não vai saber, né? Sei lá, mano. Vai que, né? Não gosta de bater, né? Mas olha, na boa, eu só sei que com essa entrevista recente, pode ter certeza, certeza que no futuro a gente vai ver o Keanu Reeves trabalhando em alguma coisa do Hideo Kojima, se pá, ele faz uma aparição aí surpresa no Death Stranding. Eu só sei que, mano, ia ser genial, né? Ia ser genial ver os dois blocos. Podia botar o Keanu Reeves de carteiro, né? No Death Stranding. Carteiro? É, porque o jogo é pra entregar coisa, né? A galera tá chamando de SEDEC no jogo. O jogo do SEDEC, o Walking Simulator. Exato. É, a gente deve fazer outro vídeo, galera, depois falando sobre essas polêmicas, a gente reclamando. Tá bem dividida a comunidade, né? Tipo, gente falando que é um Walking Simulator, gente falando que é arte. Então a gente vai debater com vocês isso em outro vídeo, mas fiquem sabendo aí. O Keanu Reeves vai ser o carteiro. A gente espera. Olha, até lá, até de fato rolar um game, um filme, um projeto de TV com o Keanu Reeves e o Hideo Kojima, a gente pode esperar que pelo menos o Keanu vai estar aparecendo no Cyberpunk de 2077. Na verdade, ele vai ser uma das maiores estrelas do jogo, porque já foi, né, basicamente debatido que ele vai ser o segundo personagem com o maior número de diálogos dentro do jogo. Vai estar na sua cabeça. É. Você vai poder ser amigo dele ou inimigo. Uhum. Eu quero ser amigo, né, porque a gente sabe o que ele é capaz, né? Ele é tipo uma cortana, né? Acho que ele vai ser meio que uma cortana nesse Cyberpunk, né? Então é aquela coisa, você pode ser amigo ou inimigo, ele pode ajudar ou atrapalhar. Então, é legal ver como, mano, como tá tomando uma proporção gigante, né, misturar atores de cinema com jogos. Então, é legal ver que as coisas estão se mesclando, estão se misturando e ver que, cara, atores incríveis como Keanu Reeves vão estar aparecendo em diversos jogos, inclusive trabalhando com o Hideo Kojima no futuro se tudo der certo. Então, assim, eu fico muito hypado, eu fico na expectativa, porque agora você não tá com essa desgraça dessa ideia. Mano, já pensou se ele aparece no Death Stranding, mano? Ia ser muito louco. Agora você vai ter que dar um jeito de pegar um Play 4 aí pra poder achar isso. Vou ter que comprar só pra jogar. Mas olha, agora que vocês estão cientes dessas novidades, eu te pergunto, qual que é a sua opinião em relação ao Keanu Reeves e o Hideo Kojima? Você acha que eles vão, de fato, trabalhar em alguma surpresa pra Death Stranding? Você acha que vai ser só um filme, um jogo? Qual que é o futuro do mundo dos games misturado com atores de cinema? Deixa a sua opinião nos comentários e bora debater. Eu quero saber o que vocês estão pensando em relação a essa mescla de mundos, beleza? Não se esqueça também de se inscrever, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhum dos nossos uploads diários, beleza? Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White. Muito obrigado pela sua atenção. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais. Valeu!